Oh, glória a Deus! Amém, irmãos? Você está alegre por estar na presença de Deus nesta oportunidade? Amém? Glória a Deus! Que bom estarmos aqui juntos, adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Abra a Bíblia em Lucas, capítulo 19, versículo 20 até o versículo 26. Glória a Deus! Aleluia! Sinta o Espírito Santo neste ambiente, irmãos. Aleluia! Diz a Bíblia, verso 20 do capítulo 19 de Lucas. Vem então outro dizendo Eis aqui, Senhor, a tua mina Que eu ganhei Que eu guardei embrulhada num lenço Pois tive medo de ti Pois és um homem rigoroso Tiras o que não puseste E ceifas o que não semeaste Respondeu-lhe Servo mal Por tua própria boca Te condenarei Uma tradução diz Por tuas próprias palavras te julgarei Sabias que eu sou um homem rigoroso Que tiro o que não pus Ceifo o que não semeei Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então na minha vinda O receberia com juros E disse Aos que o assistiam Tirai-lhe a mina E dai ao que tem as dez Eles responderam Senhor Ele já tem dez Disse o Senhor Eu declaro A todo o que tem Será dado Mas a quem não tem Até o que tem Será tirado Amém Podem sentar irmãos Queridos A breve palavra Ou parábola De Jesus Sobre as minas Relatada por Lucas Semelhante a dos talentos Em circunstâncias diferentes Uma no sermão do monte Outra na saída de Jesus Da casa de Zaqueu O protagonista de Lucas É um nobre Que tem Tendo que deixar Seu país De origem Para receber um título Real E depois Iria voltar novamente E ele chama Dez servos seus E dá a eles Dez minas Distribuída Uma a cada um E Dizem que na Grécia Antiga A mina Além de ser Uma medida De valor Pesada Ela correspondia Sem dracmas Equivalente Mais ou menos Dezessete Sessenta minas Equivalia Dezessete anos De trabalho E uma mina Equivalia Três meses De trabalho Era um valor Que não era muito grande Não era um valor grande Mas Este homem Deixou aos seus servos Estes valores Valores distribuídos Para que estes valores Fossem Trabalhados Negociados Para que estes valores Crescessem E é interessante Que Jesus Conta esta parábola Próximo Aos dias Da crucificação Ele Está vendo Nos seus discípulos E nas pessoas Que o cercavam Uma ansiedade Em que momento Ele vai Entrar em Jerusalém Para tomar o reino Em que momento Ele vai reestabelecer O reino a Israel E essa parábola É como um banho De água fria Dizendo Não é aqui o reino Que eu vou conquistar O reino Que eu vou conquistar É em outro lugar Depois Eu volto Estabeleço aqui É interessante Porque a parábola Se você ler Ela completa Vai dizer Que houve embaixadores Que foram levantados Porque não gostavam Dele Tinham raiva dele E diziam Nós não queremos Que este reine Sobre nós E Jesus Não veio Na verdade Para estabelecer Um reino Terreno Ele veio Para estabelecer Um reino celestial Isso já estava Prometido Desde De antes Da fundação Do mundo Meus queridos E é interessante Que a partida Deste Nobre senhor Ela deixa Algumas coisas Pré-estabelecidas Aqui na terra Para algumas pessoas De sua confiança E essas pessoas De sua confiança Irmãos Não é Os discípulos Como alguns pensam Que só os apóstolos Receberam algo de Jesus Não É para todos Os que creem Todos os que creem Tem algo em comum Que receberam De igual tamanho Que receberam De igual valor Todos nós Temos algo Que é comum A todos nós A Bíblia fala Sobre uma fé comum Que todos nós recebemos A Bíblia também fala De uma mensagem comum Que todos nós recebemos Inclusive A mensagem do Evangelho Jesus propôs Para ela Um resultado Que ela fosse Até os confins Da terra Existe Muitas pessoas Irmãos Que as vezes Eles Brincam com valores Espirituais Eles não valorizam Muito as coisas Espirituais Que receberam E brincar Com valores Espirituais As vezes Trazem certas Consequências Quando a gente Descobre os valores Espirituais Meus irmãos Eu quero dizer a você A gente passa A lidar com o reino Com uma visão Totalmente Diferente Você não vai ver Na vida de alguém Que descobriu Os valores Espirituais Ele brincando Com coisas espirituais Como Exaú Por exemplo O Exaú Ele pega Uma bênção Estabelecida Para ele Troca Por um prato De comida Num dia De crise Num dia Que ele chegou De uma caça Sem pegar Nada Chegou com fome E ele Simplesmente Quando seu irmão Lhe diz Assim Você me dá O teu direito Da primogenitura E eu te dou Essa comida Como quem diz Assim Do que vale Isso aí Do que vale Essa bênção Do meu pai Só quem perdeu A bênção Sabe o valor Que ela tem Porque as vezes A gente não sabe O valor da bênção Quando a gente Tem esta bênção Quando é nossa A bênção era dele Era de Exaú Você já viu Essa expressão Assim Meu Deus Eu não sabia Que eu tinha Algo de valor Sabe aquela pessoa Que só dá valor Ao amigo Depois que perde Aquele homem Que só dá valor A esposa Depois que perde Aquela mulher Que só dá valor Ao marido Depois que perde Aquele funcionário Que só dá valor Ao emprego Depois que perde Nós não podemos Ser assim Nós não podemos Ser pessoas Que brincamos Com valores Que nós recebemos Você precisa saber O que tem Nas suas mãos E principalmente Quando concerne A coisas espirituais Saiba o que você Tem na sua mão Porque quem te deu Ele sabe O valor Que isto tem Aleluia Meus queridos O valor O valor do evangelho O valor do poder De Deus Na vida De algumas pessoas Ele significa O antes E o depois Ele significa Uma ampliação Do final Do caminho Você sabe Quantas pessoas Que estavam No final Da linha Dizendo Eu não sei O que fazer Nem pra onde ir E de repente O evangelho Chega na vida Dele E se abre Um horizonte E ele diz Eu voltei a viver Porque o evangelho De Cristo Chegou Até ele Irmãos E isto faz Muita diferença Tem um menino Aqui nos jovens Que Vou citar ele de novo Seu batismo Ele falou tanto Seu batismo Comigo Como é o nome dele? Everton O Everton Levante a mão Everton O Everton Está ali O Everton Todo dia Pastor Batiza o pastor Quando vai Me dá uma alegria Irmão Quando alguém Valoriza Algo que muitos Desprezam Tem gente Que acha Que batismo É mesmo Que nada Mas no coração Do Everton Nasceu um desejo Eu preciso Dessa riqueza Na minha vida Eu preciso Descer Aquelas águas Ali Pastor Eu tenho Pressa De me batizar Irmãos Que coisa linda Quando as pessoas Começam a ver As coisas espirituais Como algo Que é importante Para a vida dele Quando eu aceitei Jesus Alguém disse Você precisa Ser batizado Com o Espírito Santo Então eu disse Eu quero ser batizado Com o Espírito Santo Ei O Espírito Santo Tem dons Para te dar Então eu quero Os dons Que o Espírito Santo Tem para me dar Se é para mim Por que que eu não vou Tomar posse Meu Deus Por que que eu vou Deixar o Espírito Santo Andar de porta Em porta Buscando alguém Se eu posso Ser alguém Que me apresento E digo como Isaías Eis-me aqui Senhor Envia-me a mim Se o Senhor Precisa Eu estou aqui Nós precisamos Nos colocar A disposição De Deus A parábola Irmãos Nós vivemos Às vezes Um tempo De preocupações Assim como Estes homens Viviam Em que tempo Tu vai estabelecer O reino E se tornou Uma preocupação Uma ansiedade Existem pessoas E Os crentes Mais antigos Lembram Minha filha Para que tu vai estudar Jesus Já vai voltar Mas enquanto Os filhos De Deus Deixavam De estudar Os filhos Das trevas Estavam tomando As faculdades Desta nação Enquanto Os filhos De Deus Largavam As faculdades Os filhos Das trevas Estavam se tornando Os maiores Advogados Da nação Por uma Preocupação Boa Que Jesus Vai voltar É claro Que é boa A preocupação É boa Que Jesus Vai voltar Mas o problema É o que Eu vou fazer Enquanto Ele não vem Com o que Eu estou Me ocupando Enquanto Ele não vem Eu posso Ser o pior Funcionário Da empresa Pastor Porque Jesus Já está Faltando Não Você precisa Ser o melhor Funcionário Da empresa Ser promovido A chefe Daquela empresa Tomar posse Dos melhores Lugares Desta cidade E dizer Senhor Eu estou Te esperando Mas com honra Com honra Meu Deus Mas ainda Dá tempo Enquanto Ele não volta De tomarmos Lugares De honra E levarmos Conosco A mina Que Ele nos Deu Não enrolada Num lenço Mas pronta A ser Negociada Pegue a mina Que Ele te Deu Leve Para o teu Trabalho Pegue a Mina Que Ele te Deu Leve Para a Faculdade Não seja O pior Aluno Da faculdade Não seja O pior Funcionário Da empresa Não seja O cabra Mais ruim Mais mal Pagador Da cidade Não Todos Todos Que Vê Seu Nome Vão Dizer O cara É crente Fica Tranquilo Ele está Negociando Para Deus E quem Negocia Para Deus Não enrola Meus Queridos Vamos Entender Que esse Desejo Do reino O que Preocupava Os discípulos De Jesus Era Senhor Quando tu Vai estabelecer O reino O que Preocupava Jesus É O que Vocês Vão Fazer Enquanto Eu Não Estabeleço o reino E por isso Jesus Conta Esta parábola E diz Escutem Vocês Vão Mexer Com As Minhas Riquezas Ok Eu Não Posso Deixar A Minha Riqueza Para Homens Irresponsáveis Eu Não Posso Deixar Minhas Riquezas Para Que Ela Mingue Na Mão De Vocês Eu Não Posso Deixar Minhas Riquezas Para Que Elas Desvalorizem Nas Mãos De Vocês Você Já Pensaram O Evangelho Na Que Cada Dia Desvaloriza O Evangelho Na Mão De Alguém Que Cada Dia Mingua Que Cada Dia Que Alguém Veio Evangelho Na Vida Daquela Pessoa Diz Esse Evangelho Não Vale Nada Mas Já Pensou Nas Mãos De Alguém Próspero Alguém Olha Para As Mãos Daquela Pessoa E Diz O Evangelho Dessa Pessoa É Tremendo Eu Quero Tomar Posse Disso Eu Quero Fazer Parte Desta Mina Porque Eu Sei Que Isto É Valioso Demais O Evangelho Nas Mãos De Alguns Irmãos Ele É Ofuscado Mas O Evangelho Nas Mãos De Outros Ele Brilha Deus Está Procurando Pessoas Que O Evangelho Na Sua Vida Brilhe Que Evangelho Na Sua Vida Reflita Seja Algo Que Realmente Chame Atenção Jesus Propôs Esta Parábola Visto Estar Perto De Jerusalém E Disparecer Que O Reino De Deus Havia De Se Manifestar Imediatamente Jesus Estava Dizendo Eu Não Estou Indo Para Tomar Posse Do Trono Eu Estou Indo Para Tomar Posse Da Cruz Eu Não Estou Indo Para Receber Coroa De Ouro Eu Estou Indo Para Receber Coroa De Espinho Eu Não Estou Indo Para Ser Glorificado Na Terra Eu Estou Indo Para Ser Glorificado No Céu Levantai Portas Eternas As Vossas Cabeças Entrará O Rei Da Glória Quem É Esse O Rei Da Glória Ele Estava Dizendo Não Eu Não Vou Ser Glorificado Aqui Eu Vou Ser Glorificado Diante Do Meu Pai Porque Meu Pai Vai Dizer Eu Te Dei Uma Tarefa E Você Cumpriu Não Foi No Trono Que Ele Disse Está Consumado Mas Foi Na Cruz Que Ele Disse Está Consumado Pai Terminei A Obra Que O Senhor Me Deu A Fazer Hebreus Está Dizendo Pelo Angoso Que Lhe Estava Proposto Suportou A Cruz Despesou A Fronta E Assentou Se A Destra Da Majestade Nas Alturas Ele Já Está No Trono Nessa Hora Caridos Aleluia Mas Nós Estamos Lidando Com Riquezas Eternas Coisas Que Não Têm Muito Valor E É Interessante Irmãos Se Nós Paramos Para Analisar Ele Considerou Seus Servos Capazes De Cuidar De Suas Riquezas Chamou Dez Distribuiu Um A Cada Um Ele Diz Vocês Conseguem Vocês Podem Vocês São Capazes De Negociar Até Que Eu Volte Aí Eu Fico Imaginando Algumas Pessoas Que Receberam Uma Mina Porque Se Foi Igual Para Todos Todos Receberam Igual Eu Imagino Daniel Berg E Gunnar Wing Que Receberam Uma Mina Uma Mina Cada Um E Disseram Vamos Negociar Essa mina Nossa Vamos Sair Por Aí E Vamos Botar Essa Nossa Mina Na Banca E Vamos Fazer Essa Mina Crescer Juliano Os Os Dois Tinham Tudo Para Arrumar Desculpa Não Tinha Dinheiro Para Fazer O Propósito Não Conhecia A Língua Do País Para Onde Eles Estavam Vindo Todas As Dificuldades Eram Contrárias Ao Propósito Mas Eles Pegaram E Acharam Que Aquilo Valia Tanto Que Eles Disseram Nós Vamos Obedecer Uma Chamada E Vieram Parar Aqui No Brasil Irmãos Vieram Parar Aqui No Brasil Irmãos Etamina Que Produziu Pensa Numa Minazinha Eu Fico Imaginando Eu Fico Pensando O Dia Que A Gente Estiver Lá Que Foi Chamado O Nome Deles Para O Tribunal Para Receber O Galardão Eu Fico Imaginando Eles Sendo Chamados Porque Encerrar A Carreira Alguns Deles Aqui Vendendo Pastel Na Feira Os Homens Que Levantaram O maior Movimento Pentecostal Do Mundo Alguns Deles Encerraram A carreira Vendendo Pastel Na Feira São Paulo Sem Qualquer Tipo De Lucro Material Sem Ver Essas Minas Produzirem Algo Pessoal Tudo Que As Minas Deles Produziram Foi Deus Que Colheu Já Pensaram O que Que É Isso Deus Olhar Para Eles E Dizer Senhor Lucro Nenhum Para Mim Mas Eu Tenho Certeza Senhor Que As Minhas Minas Quando Eu Te Entregar Não Vai Caber Na Palma Da Minha Mão Senhor Ela Vai Ocupar Um Espaço Maior E E Eu Quero Dizer A Você Nessa Noite Os Valores São De Deus Os Valores São Eternos Os Valores São Espirituais Quando Ele Voltou Aleluia Diz a Bíblia Que Ele Chamou Seus Servos Para Acertar Contas Depois De Aver Tomado Posse Do Reino Mandou Chamar Seus Servos A Quem Deram Dinheiro A Fim De Saber Que Negócio Cada Um Teria Conseguido Irmãos Tem Pessoas Que Conseguem Com esforço Porque Tudo é Com esforço Se a Gente For Analisar Uma Dorcas Da Vida Que Tinha Uma Agulha De Costura E Com Uma Agulha De Costura Ela Influenciou A Sua Cidade Ela Influenciou O Céu A Ponto De Pedro Orar Para Ela Ressuscitar Porque Ela Não Podia Morrer Porque Ia Fazer Muito Falta Por Causa De Uma Agulha De Costura Aquela Mulher Fez Sua Mina Multiplicar Tem Pessoas Que Tem Tudo Irmãos Mas Infelizmente Ele Resolveu Cruzar Os Seus Braços E Não Fazer Com Que Aquilo Que Deus De Deus Se Desenvolva Queridos O Chamado De Deus Quando Ele Volta Depois De Ter Tomado Poste Do Reino Ele Está Agora Acertando As Contas Com Seus Servos Diz A Bíblia Que Quando Ele Chama Um Que Recebeu Uma Mina Ele A Resposta Foi Essa Senhor Tu Me Deu Uma Mina Eis Aqui Dez Minas Que Eu Conquistei Com Aquela Que O Senhor Me Deu Ele Disse Servo Bom E Fiel Fiel Foste No Pouco Te Colocarei Sobre Dez Cidades Governará Sobre Dez Cidades Irmãos O Que Ele Recebeu Não Tinha Comparação Com Que Ele Estava Com Que Foi Dado Pelo Administrar O Valor Recebido Depois É Muito Maior Do Que O Valor Administrado Durante A Sua Vida É Interessante Que Parece Que Nós Administramos Coisas Menores Para Conquistarmos Coisas Maiores Queridos Estes Homens Eles Simplesmente Receberam Coisas Iguais Foram Direções Diferentes Tomaram Decisões Diferentes Abraçaram Coisas Diferentes A Decisão Que Nós Tomamos O Esforço De Produzir Aquilo Que Deus Deseja De Cada Um De Nós Nenhum De Nós Aqui Está Isento Está De Folga Nenhum De Nós O Senhor Disse Beleza Meu Filho De ti Eu Só Quero Que Você Venha No Culto Tá Bom De ti Basta Você Você Vira O Culto E Cantar Alguns Louvões Na Igreja E Já Está Bom Está Fechado Entre Eu E Você Contigo Eu Tenho Propós Diferente Não Irmãos Com Todos O que Receberam A Salvação De Jesus Cristo Nosso Senhor Eles Receberam Graça Suficiente Para Poder Fazer Algo Para Deus Sobre A Face Dessa Terra Seja Com Uma Agulha Seja Com Uma Colher De Pedreiro Seja No Volante De Um Carro Seja No Banco De Uma Faculdade Seja Lá Na Mesa De Um Escritório Seja Montado No Andame De Um Prédio Rebocando Carregando Massa Onde Quer Que Esteja Alguém Que Carrega Consigo Uma Mina Uma Mina Um Valor Espiritual Ele Tem Algo A Negociar Para Deus Ele Tem Algo A Fazer Para O Senhor Existe Pessoas Meus Queridos Que Tudo Lhe É Contrário As Dificuldades As Vezes Enfermidades As Vezes Condições Financeiras Tudo É Contrário Mas Ele Dá Um Jeito De Todo Dia Negociar Algo Para Deus Todo Dia Ele Dá Um Prejuízo Para As Trevas E Ele Dá Lucro Para O Céu Todos Os Dias O Diabo Perde Uma E O Céu Céu Alguma Coisa Para O Reino Todos Os Dias Ele Está Envolvido Com Algo Que Diz Respeito A Deus Ele Não Passa Um Dia Sem Se Envolver Com Algo Que Diz Respeito Ao Céu Ao Seu Senhor Ao Senhor Que Está Para Voltar E Eu Quero Dizer Em Nome De Jesus Deus Espera Algo De Nós Ele Não Está Supervisionando Todo Dia O Que Eu Faço Ele Não Está Todo Dia Perguntando O que Eu Estou Fazendo Mas Tem Uma Coisa Ele Sabe Que O que Ele Nos Deu Tem Um Valor Para Ele Muito Maior Do Que Uma Pessoa Comum Posso Imaginar Irmãos Homens Sozinhos Fizeram Tantas Mudanças Na Face Da Terra Homens Simplesmente Fizeram Toda A Diferença Sobre A Face Da Terra Estava Lendo Esses Dias Sobre O Missionário Que Ele Esteve Na Índia Durante Trinta Anos De Sua Vida Missionário Da Inglaterra E Quando Ele Agora Não Tinha Mais Forças Para Ir Ele Chegou Na Sua Igreja E Fez Um Apelo Quantos Aqui Que Estão Disposição Para Ir A Índia Ao Meu Lugar Para Terminar A Minha Tarefa E Ninguém Se Ele Fez Uma Pergunta Se A Rainha Da Inglaterra Se A Rainha Elizabeth Pedisse Algum De Vocês Para Se Apresentar Para Fazer Algo Para O Reino Da Inglaterra Quanto Será Que Se Apresentariam Todos Baixaram A Cabeça E Ele Disse Ninguém Se Propõe Ninguém Se Dispõe A Ir Então Vamos Fazer O Seguinte Eu Não Posso Abandonar A Índia Eu E Quando Ele Estava Terminando A Sua Mensagem Ele Desmaiou No Púlpito Alguém Abraçou Ele Ali Levaram Lá Para Um Canto E Começaram A Reanimá-lo E Ele Muito Fraquinho Mas Ele Disse Comprem A Minha Passagem Porque Eu Preciso Voltar Para Lá Imediatamente Eu Não Posso Ficar Não Posso Deixar Aquilo Lá E De Repente O Espírito Do Santo E Começaram A Dizer Se A Índia Precisa De Alguém Eu Estou Pronto A Me Disponibilizar Para Ela E Jovens Começaram A Se Mobilizar E Começaram A Se Mobilizar E Foi O Período Que A Inglaterra Enviou Mais Jovens Para Índia Para Evangelizar Aquela Nação O Que Existe No Evangelho Hoje Onde O Evangelho Chegou Naquela Nação E Terra Por Causa De Um Velhinho Que Disse A Minha Mina Não Vai Ficar Parada Eu Vou Desenvolvê-la Porque Deus Me Deu Para Desenvolver Queridos Às Vezes Não Precisa Ir Para Índia Mas Eu Preciso Não Me Acomodar Com Aquilo Que Deus Entregou Nas Minhas Mãos Esses Dias Encontrei Com Alguém Que Crente Hoje Ele está Em outro Ministério Mas A sua Mãe Pertence A Assembleia De Deus Sua Mãe Já Uma Pessoa De Idade Mas Ele Um Dia Encontrou Comigo E Disse Pastor Alguma Coisa Aconteceu Com A Minha Mãe Ela Já É Uma Senhora De Idade Mas Todos Os Dias Ela Tem Vontade De Pregar Para Alguém Ela Tem Vontade De Falar De Jesus Para Alguém Pastor Tem Algum Avivamento Acontecendo Na Vida Dela Eu Quero Dizer Aos Irmãos Que Estão Aqui Nessa Noite O Espírito Santo Meu Irmão Ele Quer Promover Na Nossa Vida Nós Não Somos Uma Sociedade Unida Aqui Simplesmente Para Encontros Semanais Onde A gente Encontra Um Amigo Onde A gente Abraça O Outro Onde A gente Simplesmente Rever O Rosto De Outro Não Este Lugar É Um Lugar De Celebração É Celebrar Os Demônios Expulsos Durante A Semana É Celebrar As Vidas Que Foram Evangelizadas Durante A Semana É Celebrar Alguém Que Você Falou De Jesus Nesta Semana É Celebrar A Mina Que Deus Te Deu Que Acabou De Multiplicar Nas Suas Mãos E Você Já Não Terá Vergonha De Se Apresentar Diante De Deus Primeiro Com Cinco O Primeiro É Interessante Olha só O texto Olha o texto Aqui Para o meu Entender Uma Coisa Leia aí Abre aí Comigo Dezenove De Lucas Dezenove De Lucas Diz Diz Assim Respondeu Lhe o Senhor Versículo 17 Muito Bem Servo Bom Foste Fiel No Pouco Terás Autoridade Sobre Dez Minas Esse É o Que Apresentou Dez Minas Sobre Dez Cidades Melhor Veio Segundo Diz Senhor A tua Mina Rendeu Cinco A este Diz Terás Autoridade Sobre Cinco Cidades Mas Entendam Aqui Comigo O primeiro Ele disse Respondeu Lhe o Senhor Ao Primeiro Muito Bem Servo Bom Parece que O Senhor Estava Dizendo Assim Eu sei Que tu Deu Teu Tudo Tu esgotou Teu Limite Servo Bom Está Sobrando Ou Está Faltando Condições Para Você Está Sobrando Capacidade Ou Você Está Faltando Capacidade Está O que Acontece Com a Nossa Realidade Irmãos O Senhor Não Trata Todos Iguais Vem Servo Bom Terás Autoridade Sobre Dez Cidades Ao Segundo Ele Disse Toma Você Terá Autoridade Sobre Cinco Cidades Mas Veio O Terceiro Vem Então Outro Dizendo Eis Aqui Senhor A tua Mina Que Eu Guardei Embrulhada Num Lenço Queridos Embrulhar Em lenço Este Moço Ele Tinha Pego A mina Do Seu Senhor O Valor Espiritual Do Seu Senhor Embrulhou Num Lenço Viveu A sua Vida Cuidando De Outras Coisas Cuidou De Tudo Menos Das Riquezas Espirituais Talvez Ele Foi Um Bom Profissional Talvez Ele Se Tornou Alguém Até Considerado Na Cidade Talvez Ele Tornou Alguém Respeitado Até Pela Sociedade Mas Ele Esqueceu De Uma Coisa De Conquistar Algo Que Tivesse Respeito As Coisas Do Céu Talvez Ele Foi Um Homem Até Bem Sucedido Mas No Que Concernia As Riquezas Do Senhor Ele Se Descuidou Eu Quero Dizer A Você A Mesma Coisa A Gente Analisar A Vida De Um Filho Meu Filho É Uma Benção É Um Bom Profissional Ele É O Melhor Da Empresa Mas Não É Crente Não Serve a Deus Irmãos Não Tem Tem Muito Que Celebrar Eu Não Posso Me Alegrar Só Porque Minha Filha Conquistou Algo Porque Meu Filho Conquistou Algo Eu Tenho Que Perguntar O Que Que Você Conquistou No Céu O Que Que Você Tem Relacionado A Deus Todos Os Dias Não Forme Seu Filho Simplesmente Para Conquistar Algo Na Terra Ele Pode Ser O Melhor Advogado Da Cidade Mas Cheio Do Espírito Santo Ele Pode Ser O Melhor Médico Da Cidade Mas Cheio Do Espírito Santo Ele Pode Ser O Melhor Empresário Da Cidade Mas Apaixonado Pelo Reino De Deus Você Pode Ser O Melhor Homem Desta Cidade Da Sociedade Jaraguá do Sul Mas Eu Não Posso Esquecer Que Você Tem Uma Relação Íntima Com Deus Você Carrega Uma Riqueza Que Pertence A Ele Você Carrega Um Bem Que Pertence A Ele E Um Dia Nós Teremos Que Acertar Contas Diante Dele Todos Os Dias O Senhor Espera Que Você Negocie Seus Bens E Cresça Os Bens Na Sua Mão Mas Todos Os Dias Também O Senhor Espera Que Os Bens Espirituais Que Ele Te Deu Cresça Nas Material Mas Não Deixe De Crescer Na Sua Vida Espiritual Em Nome De Jesus Ele Embrulhou Esse Talento Embrulhou Essa Mina E Veio Acertar Contas Escute Bem Ele Não Viria Acertar Contas Se Não Pensasse Que Estivesse Tudo Bem Ele Teria Corrido Fugido Mas O Conceito Deste Homem É Um Conceito Tremendo Diz Assim Senhor Eu Tive Medo De Ti Porque Tu És Rigoroso Tiras O Que Não Puseste Deixa eu Fazer Uma Pergunta Para A Igreja Deus Tira De Onde Ele Não Põe Deus Tira Algo De Alguém Que Ele Não Colocou Nada Que Ele Não Pôs Nada Que Ele Não Investiu Nada Ou Será Que Ele Só Tira Onde Ele Colocou Se Ele Está Tirando Algo De Mim É Porque Ele Investiu Em Mim Se Ele Está Esperando Algo De Mim É Porque Ele Investiu Em Mim Lá Atrás Quando Eu Não Anda Por A Fora sem nada para fazer sempre o Espírito Santo está seguindo você e dizendo filho eu tenho uma missão para ti hoje eu tenho algo para ti hoje eu tenho algo para você fazer hoje o Espírito Santo está acompanhando a igreja diariamente foi Jesus que disse eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos Ele está conosco queridos, e ainda mais Ele disse tu tiras onde não puseste ceifa onde não semeaste vocês acham que Deus colhe onde Ele não semeou? ou será que Ele só colhe onde Ele semeou? eu quero dizer a você que se a semente que você tem foi Ele que deu se o campo que você semeia é o campo dEle, então tudo que nascer pertence a Ele, é dEle Ele é o dono da semente e Ele é o dono do campo e você trabalha para Ele cada semente que você semeia pertence ao dono de tudo ao dono de todas as coisas cada semente que você semeia Ele tem o direito dessa colheita mas infelizmente esse moço aqui Ele entendeu tudo errado não entendeu correto não entendeu certo o Senhor nunca pediu para Ele dizendo guarda o que eu o que eu te dei proteja o que eu te dei não Ele disse arrisca o que eu te dei arrisca arrisca tudo coloque estas coisas em cheque todos os dias meu irmão eu quero dizer a você nós estamos dispostos precisamos estar dispostos a passar vergonha por Ele precisamos estar dispostos a entrar em ambientes indesejados por Ele precisamos estar dispostos a trazer a mensagem a alguém que não quer ouvir por Ele precisamos estar dispostos a enfrentar algumas dificuldades por causa dEle eu não sei se você já chegou a alguns limites por causa de Cristo mas há um convite do Espírito esta noite comece a desafiar por minha causa diz o Senhor para você aqui hoje eu profetizo sobre a sua vida comece a arriscar as coisas do reino por minha causa diz o Senhor para você você vai ver o que eu vou fazer na sua vida diz o Senhor para você nessa noite aleluia a falta de envolvimento do reino traz prejuízo em muitas outras áreas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça e as demais coisas o serão acrescentadas e daí irmãos para encerrar ele diz o seguinte pega a mina desse que só tem uma e dê ao que tem dez tira dele e dá o que tem dez e alguém que estava do lado tipo a gente assim né diz o Senhor mas para aí dá para o que tem menos ali não dá para o que tem dez aí o Senhor disse não rapaz eu penso diferente quem tem eu vou dar mais quem não tem eu vou tirar o que ele não tem dê ao que tem dez tem dois tipos de pessoas aqui nessa noite quem Deus quer dar e quem Deus quer tirar quem eu sou eu sou quem Deus quer dar ou eu sou quem Deus quer tirar o que eu estou fazendo com as riquezas espirituais o que eu estou fazendo todos os dias com a mensagem com a fé com a graça com tudo de espiritual todas as riquezas espirituais que o Senhor entregou a nós nessa noite eu não vim neste culto irmão para trazer a você nesta reunião uma mensagem para deixar você feliz eu vim trazer nessa noite uma mensagem para deixar você preocupado e dizer se não foi feito nada é preciso começar imediatamente é preciso pegar essa mina espiritual essa riqueza espiritual e começar a desenvolver onde você trabalha arrisca lá por Jesus por favor arrisca dentro daquela empresa arrisca naquela faculdade lá pastores vão zombar de mim experimenta isso experimenta ser zombado por ele pastor eu vou ser criticado lá pelos meus colegas experimenta essa crítica por ele não seja um funcionário secreto do evangelho não seja alguém que vai trabalhar 20 anos na empresa e o dia que você sair alguém descobriu por acaso que você era crente porque você nunca disse a ninguém que nesta noite o evangelho de Cristo possa explodir dentro do meu coração aleluia e possa me convencer que vale a pena arranhar o verniz por causa dele quando eu aceitei a Cristo dentro da empresa que eu trabalhava eu me tornei alguém chato eu falava de Jesus todos os dias todos os dias todos os dias aquelas costureiras os os rapazes que trabalhavam nas máquinas todos os dias eles tinham que ouvir algo de Cristo a respeito do evangelho da minha experiência com Deus da minha conversão tem muitas pessoas hoje na igreja Assembleia de Deus lá em Cristiúma que trabalhavam na empresa comigo e que aceitaram a Cristo como salvador eu quero dizer a você eu não posso embrulhar a minha mina num lenço não posso embrulhar num lenço e chegar naquele dia e dizer está aqui Senhor que o Senhor me deu não eu vou pegar essa mina e vou investir na vida de alguém você investe lá retorna pra cá as vezes eu vejo ali quero citar aqui esse menino que está ali que eu estou olhando pra ele agora aqui que a irmã começou a investir na vida desse menino ele chegou aqui bem diferente do que ele está hoje chegou mais quebradinho que arroz de terceira esse sorriso desse menino e o brilho do olho desse menino foi mudando todo dia todo dia todo dia chegava aqui diferente todo dia chegava diferente e aquela serva de Deus que está ali todos os dias investindo sua mina na vida dele todos os dias trazendo ele pra igreja trazendo pra casa de Deus é porque não tem nada pra fazer não não tem muita coisa pra fazer mas se ninguém investisse na vida desse menino onde é que você estaria hoje filho mas alguém tinha uma mina preciosa riquezas do céu pode aplaudir o senhor pela vida do céu quem está aqui nesse culto que alguém investiu em você quem está aqui que alguém investiu em você alguém investiu a mina dele em você e tem uma coisa quanto mais a gente investe mais ela reproduz na nossa mão quanto mais você gasta lá mais você recebe aqui é uma coisa tremenda eu quero nessa noite você fique de pé eu quero orar aleluia aleluia eu quero fazer oração nessa noite por pessoas que estão aqui nesse lugar você tem uma mina preciosa ele entregou uma moeda um valor espiritual a você e talvez você não esteja sabendo o que fazer nessa noite o Espírito Santo está dizendo a você talvez você diga pastor eu tenho tanta vergonha que o senhor não imagina eu sou uma pessoa tímida sem força eu sou uma pessoa que não tenho não sei o que fazer eu quero nessa noite fazer uma oração por você que não quer embrulhar sua mina num lenço eu quero convidar você pra sair do seu lugar eu quero orar por você aqui nessa noite por pessoas que estão dizendo assim eu não quero embrulhar minha mina num lenço eu quero aprender com Dorcas a transformar minha agulha num agente poderoso do reino eu quero aprender aleluia com Daniel Berg e Gunnar Wingen a com simplicidade transformar a minha mina em um agente poderoso evangelizador capaz de fazer diferença onde eu vivo onde eu trabalho onde eu estudo eu quero nessa noite orar e eu sei que tem pessoas aqui nessa noite que a sua mina está sem atividade mas o Espírito Santo está dizendo ei desembrulhe a sua mina desse lenço aleluia irmãos eu quero dizer a você uma coisa tem pessoas que no volante do seu carro uber uber ele transforma o volante daquele carro os bancos daquele carro em um campo missionário a pessoa meus irmãos que ele consegue transformar tudo a sua volta em um agente poderoso de Deus eu quero dizer a você em nome de Jesus Deus quer usar pessoas nesses últimos dias o Espírito Santo quer encher pessoas nesses últimos dias ele quer usar pessoas nesses últimos dias como nunca antes eu quero muito em nome de Jesus que hoje a gente desenrole a mina desenrole as riquezas espirituais aleluia esse apelo que eu estou fazendo aqui nessa noite não é um apelo do pastor Cláudio porque a riqueza do céu não é minha a riqueza espiritual é dele é dele irmão as riquezas espirituais são dele e nós queremos orar aqui nessa noite sinta o Espírito Santo ei deixa eu profetizar sobre a sua vida aqui nessa noite eu quero profetizar que não é de você que ele quer tirar eu quero profetizar que é pra você que ele quer dar ele quer dar aleluia 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 não sou eu pastor não é pra mim mas o Espírito Santo diz é é pra você é pra você que ele quer dar é nas suas mãos que ele quer entregar algo hoje vai desenvolver na tua mão diz o Senhor vai crescer na tua mão se disponibilize ao Espírito e diga multiplica na minha mão Senhor não deixa morrer na minha mão as tuas sementes não deixa morrer na minha mão os valores espirituais não deixa se acabar nas minhas mãos aquilo que o Senhor me deu aleluia eu sinto o Espírito Santo descendo sobre a vida de pessoas aqui uma unção de multiplicação uma unção de multiplicação sobre a tua vida é uma unção de crescimento uma unção de desenvolvimento nas coisas de Deus está vindo sobre a tua vida sobre a tua casa diz o Senhor pra você nessa noite pai eu oro neste momento por teus filhos aleluia que ouve esta palavra satanás o nosso adversário ele tenta diminuir os valores espirituais que temos Senhor ele tenta tornar insignificante os valores espirituais que temos mas nesta noite Espírito Santo faz brilhar faz brilhar nos olhos do teu filho que ele tem faz brilhar nos olhos da tua filha aquilo que ela tem que ela possa enxergar e que ele possa enxergar que o que ele tem foi tu que deu Senhor foi o Senhor que entregou em suas mãos e que nessa noite venha sobre a vida deste homem e desta mulher o poder multiplicador das riquezas espirituais o poder multiplicador dos dons de Deus o poder de espalhar a semente o poder de espalhar as novas do Evangelho com seu testemunho com sua vida nesta noite que caia por terra toda timidez que caia por terra toda vergonha mas que seja tomado por uma ousadia de Deus pra fazer diferença sobre a face da terra eu oro por eles pai eu oro por eles e declaro sobre a vida deles unção de multiplicar unção de multiplicar que as riquezas dadas aos teus filhos possam aumentar para a glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo abraça quem está do teu lado olá pessoal sou o pastor Cláudio Caetano pastor da igreja de Assembleia de Deus em Jaraguá do Sul quero convidar você para uma das nossas reuniões aos domingos às 17 e às 19 horas são encontros com Deus aqui no tempo da Assembleia de Deus você é convidado para estar em uma dessas reuniões venha e seja bem-vindo e seja bem-vindo Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri